Já correram as bocas do mundo. Para eles não há tempo nem lugar. São intemporais. Os contos recolhidos da tradição oral pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, há mais de 200 anos, continuam a fazer história. Era uma vez um ratinho, um passarinho e uma salsa. 35 contos dos irmãos Grimm é o novo audiolivro da editora Boca. A Branca de Neve, o Capuchinho Vermelho ou o Senhor Lebre e o Ouriço ganham novas versões nas vozes dos contadores António Fontinha, Cristina Taclin, Maria Moraes, Rodolfo Castro e Thomas Bock. Esta é a primeira vez que Alice assiste a uma sessão de contos, mas garante, há muito que adora ouvir contar histórias. Todas as noites eu peço ao meu pai para contar histórias quando vou lá dormindo na minha cama. Mas se achaste cá primeiro que eu ouvi o currículo disparado e tu estás a descansar, achaste cá primeiro que eu. Eu achei cá primeiro que o Sr. Lobo, porque eu sou lento a andar, mas muito rápido, é? Pensamento não tem pernas, deixa de lá de conversa da treta. Primeiro contador de histórias profissional, António Fontinha recolhe, registra e dá novo folgo à arte de contar há mais de 20 anos. Eu cheguei cá primeiro que o Sr. Lobo, porque eu vim a cavalo num burro. Nunca traz cábulas consigo, tem todas as histórias na cabeça e, se necessário, atira-se sem embaraço ao improviso. Só lamenta que se menospreza a tradição oral portuguesa. Nós temos uma representação muito amesquinhada da tradição oral portuguesa. Por razões políticas, por razões várias, durante muito tempo foi manipulada a nossa tradição oral. Quando eu fui ouvir as pessoas antigas contar histórias, me surpreendia-me. Aliás, até me tratavam como um palerma, que eu era na altura. Porque estas coisas nem se contam de qualquer maneira, tem que haver ambiente, tem que haver espaço. E essa tradição oral portuguesa está muito desconhecida. 35 contos dos Irmãos Grimm é o quinto título da coleção HOT, Histórias Oralmente Transmissíveis. Uma parceria da Editora Boca com o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. É muito importante perceber que os contos não eram apenas para crianças. Os contos não têm sempre um final feliz. Há muitas situações difíceis durante os contos, exatamente como durante as vidas das pessoas. Foi em 2005 que surgiu a ideia de criar uma editora de audiolivros. A alegria de gostar foi a primeira obra a ser lançada. A primeira edição da Boca foi uma edição que teoricamente era para crianças. Não existia em Portugal, não havia nada. Este autor é o Rário Aníbal Ninho, um colombiano que é muito conhecido na América do Sul. Isto surgiu em 2007, são poemas de amor para crianças e percebemos que nos divertíamos tanto a fazer as edições para crianças e aprendíamos tanto com elas que era para toda a gente. Este conto foi escrito pelos Irmãos Grimm, chama-se Os Músicos da Cidade de Bremen e conta a história de quatro animais domésticos que começaram a ficar velhos. Os grandes textos, todos eles pedem oralização de alguma forma. Fazendo isto, chegamos a mais pessoas que não leem livros ou que não leem muito e popularizamos textos que para nós são muito importantes. É neste estúdio de gravação da Boca que nascem as várias coleções da editora. Há audiolivros dedicados à poesia, teatro, música, ciências, artes, futebol, humor e contos populares. Entre os autores da Boca contam-se Aquilino Ribeiro, Gonçalo M. Tavares e Alberto Pimenta. Cada audiolivro tem uma roupagem sonora única. À voz juntam-se muitas vezes músicas, sons ambiente ou arranjos sonoros. Vou mostrar um dos poemas que o Alberto Pimenta gravou no De Nada. De ouvir uma canção, um hino, se quisermos, bastante conhecido. E também gravações da manifestação que tivemos no 15 de setembro. Para os desempregados, o único grupo desta sociedade que está em alta, ou uma boa notícia a mais, eles são muitos. Por exemplo. Boca ou palavras que alimentam. O burro lava, o gato lava, o gato meava logo. Esta a convicção de quem faz da arte de contar uma mestria de vida. Apagaram as luzes e foram dormir.